Após a queda acentuada na procura pela vacina contra a febre amarela no estado de São Paulo, o governo resolveu prorrogar a campanha de vacinação contra a doença. A nova data é 16 de março. Serão mais duas semanas. As autoridades estão preocupadas porque a procura pela vacina diminuiu. Desde o dia 25 de janeiro até agora, foram aplicadas pouco mais de 4,5 milhões de doses fracionadas, o que imunizou apenas metade do público-alvo dos 54 municípios da campanha. A menor cobertura vacinal foi na Baixada Santista, com apenas 37% do esperado. Na capital, a cobertura atingiu 62% do público-alvo, com pouco mais de 2 milhões de pessoas vacinadas. As autoridades reforçam que a vacina é a melhor proteção contra o vírus e que a dose fracionada, que vale por 8 anos, tem a mesma eficácia que a integral. De 2017 até agora, 286 pessoas foram infectadas pelo vírus da febre amarela silvestre no estado. 102 morreram. Na capital, aumentou para 8 o número de casos autóctones, que são aqueles adquiridos no município, mas em área de mata. Os três novos registros são de moradores da...